Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas Vidas no coração Bonito, minha gente Meu amor Meu amor Ah se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir São os apaixonados agora Qualquer dia Qualquer dia Qualquer hora Lindo, lindo, lindo Seja onde for Onde for Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho E de paixão As palavras loucas Aquelas muito loucas Vidas no coração Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você Oh, meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Cadê a voz? Cadê a voz? Partiu Khurri Ou para nunca mais eu ver você